Oi, Oi Simers! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, gente, hoje o visitando e reagindo à casa dos meus vizinhos é um pouquinho diferente. Hoje é uma nuvem em específico, que eu acho muito maravilhosa. Hoje é a nuvem da Lucy Simmer, que é administradora do grupo C&L, que vocês já estão cansados de saber. Tem collab aqui no canal. E na descrição do vídeo eu vou deixar todas as redes sociais delas, tá? Elas têm o Pinterest, tem o Instagram e tem um grupo no Facebook. Pra quem já conhece, sabe que elas fazem várias gincanas e as construções são maravilhosas. Se vocês quiserem também que eu continue trazendo nuvens que me inspiram, tá? As redes sociais que me inspiram. Deixa aqui nos comentários que eu posso trazer só um vídeo de inspirações dos criadores que eu mais amo, que eu mais acompanho. Daí eu trago um vídeo específico pra vocês de canais de Instagram, de Pinterest, que eu mais amo. E aí eu trago aqui pra vocês, tá? Então deixa aqui nos comentários se vocês querem. Bom, gente, essa primeira construção que eu vim aqui é uma clínica veterinária, como vocês podem ver. Infelizmente não estava decorada, tá, gente? Mas olha que inspiração legal. Vocês pedem muito pra eu estar trazendo lojas e essas coisas do tipo. E olha que inspiração super legal. Não se esqueçam, tá, de ir nas redes sociais delas, que lá tem sempre a planta, tem tudo. Elas têm um canal no YouTube também, tá, gente? Então corre lá. Próxima construção, gente. Olha que belezinha. Eu amei demais, é uma vibe muito colorida, muito linda e olha que fofurinha, gente. Muito fofo mesmo. Elas adiantam as nuvens delas, né? Então por isso que tem aí já uns itens que ainda não temos, tá? E aqui, na primeira, aqui na frente aqui, é uma casinha. Muito bonitinha, super colorida. Embaixo também ainda não está decorado. Aqui na frente ainda não é nada e aqui pra trás também ainda não está decorado. Mas olha que lindo, gente. Parece uma vilazinha. Outra construção que eu fiquei, tipo, meu Deus, o que que é isso? Eu amo esses detalhes. Eu dei um zoom bem de pertinho pra vocês verem. É uma, tipo, uma rua, né? Um centro comercial, uma rua, assim, comercial. Aqui na frente nós já temos uma doceria, uma cafeteria, enfim. Olha esses detalhes dos carros ali na frente. Aqui nós temos ali um tampinho de basquete. Muita plantinha. Os detalhes do pátio. Eu sou apaixonada. Tem outra lojinha aqui. Tem dois cinzas ali. E a última lojinha ali no fundo ainda não tem nada, tá, gente? Mas eu amo esse capricho delas. Os detalhes são maravilhosos e elas capricham demais. Elas fazem tudo que eu amo. Que é decoração externa muito caprichada. Muitas plantas. E, gente, tá tudo muito perfeito, né? Bom, gente, mudando um pouquinho de assunto agora. Enquanto roda essas construções maravilhosas. Eu tô com uma ideia muito legal e como a ansiosa aqui não aguenta esperar. Eu vou falar pra vocês. Ano que vem, lá pra mais ou menos na metade do ano que vem, de 2023. Eu e meu namorado, nós vamos começar a construir a nossa casa. E aí eu gostaria de saber, né, de vocês. Se vocês querem um vídeo, né, realzão acompanhando a gente nessa saga de construção. Porque, gente, eu não sou engenheira, eu não sou arquiteta. Mas quem vai desenhar a planta da minha casa sou eu. Claro que depois a gente vai contratar um engenheiro pra fazer a adaptação. O que tá certo, o que não tá. Enfim. Aí eu gostaria de saber de vocês. Se vocês vão querer acompanhar aqui essa saga. Que eu tenho certeza que vai ser muito especial. E eu gostaria também de deixar gravado, né. Porque com certeza será um momento muito importante da nossa vida. E, gente, eu sei que vai e falta ainda um ano e meio. Mas aqui, ansiosa, já está a mil. E creio que vai ser uma coisa muito legal. Será que eu vou fazer alguma planta que tenha aqui no jogo? Ai, gente, eu tô muito ansiosa. E aí, deixem aqui nos comentários pra me animar. E se eu posso realmente trazer. Se vocês vão gostar. E aí eu pretendo fazer, né, uma playlist separadinha aqui da construção da nossa casa. Gente, eu tô bem empolgada. Bom, gente, agora focando aqui no vídeo. Essa construção aí é uma vibe mais praiana. Inclusive, tá no lote que tem a praia ali do outro lado. Tá muito linda e tá decorada, tá, gente? Tô mais dando um pausa aí pra vocês pegarem as inspirações. Essa construção agora parece uma vibe mais mexicana. Eu não vou falar com certeza, tá, gente? Porque eu sempre dou dessas, eu falo que é mexicana. E aí vem outra pessoa aqui no comentário e fala Lori, não é mexicana não, é tal coisa. E aí eu passo aquela vergonha, né? Eu acho que é uma vibe mexicana. E, gente, muito colorida, muito linda. Vocês sabem que elas capricham. É um centro comercial. E lá no fundo tem tipo um hotelzinho, né? É, como vocês podem ver, ó, ali a recepção e lá em cima são os quartos. Olha que lindo. Então eu creio que seja mesmo um hotelzinho ali onde tem os centros, os coisinhas, né? Um barzinho, enfim, uma lojinha. Muito linda, gente. A inspiração delas eu não sei da onde vem porque é muito incrível. Lindo demais. Lembrando, tá, que nas redes sociais delas, principalmente no Instagram, elas sempre postam plantas, elas sempre fazem sorteios de nuvem, gincana de R.A. Gente, não percam. E por último, e não menos importante, esse shopenzinho aqui bem básico, viu, gente? Nada demais. Olha que perfeito. Vocês sempre pedem pra mim fazer maternidade, hospital, escola, creche. E eu não faço, gente, pelo fato de não ser funcional, né? Então, tipo, eu não gosto muito, eu prefiro fazer mais casa mesmo. Então eu trouxe pra vocês essa construção aqui delas. Muito perfeita. Gigantesca. Linda demais, gente. Ai, só elogios. Tá muito incrível os detalhes, vocês sabem, né? Perfeito. Bom, gente, essas foram algumas das construções que tem na nuvem delas, tá? Tem mais um monte, porque são três administradoras, então acho que cada nuvem tem um pouquinho. Então recomendo a vocês seguirem no Instagram, no Pinterest, e se inscrever no canal no YouTube pra vocês verem mais coisa, porque tem muito mais, gente. E deixem aqui nos comentários, se vocês querem que eu traga um vídeo só das minhas inspirações, que eu amo, tá? Que eu posso trazer aqui pra vocês, que é só gente top, só coisa top. E aí eu trago pra vocês, pra indicar pra vocês, pra vocês também seguirem, pra inspirar vocês. Bom, gente, então foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até o próximo vídeo! Um beijo e até o próximo vídeo!